MC de cara se enganando em 12 centavos com esse posto de gás E você sabe que daqui cê trama, se cegaram com a fama Tô pagando de pombo, se ostentando sem ter ganas Sem nenhum peixe no poste, só sabe falar muito É pra respeitar a caminhada, se cegou pelo poder Mas hoje não vale nada, rapo só é seu rené Que ela não é tão cadena, fala muito, luta nada Nem me paga de marrem, só... Eu sei que cês quer, mocha de um gão Grafão e na fé, mas copa loucão Já disse qual é o veste que o negão Vou sumir do nada, volto de manhã A lua cheia, clarei as ruas de Konur Fiz a longa vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda